Ontem pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada a BR-158 em Coronel Vivida. Próximo à curva do bairro São Cristóvão, um Civic com placas locais saiu da pista e bateu em um barranco, o que o fez capotar. O carro era ocupado por um jovem de 21 anos. Apesar do impacto, o rapaz saiu ileso e dispensou o atendimento dos socorristas. Após registrar a ocorrência, os policiais providenciaram a remoção do veículo.